Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de Joelma, ex-vocalista da banda Calypso. Várias pessoas estavam me pedindo essa história aqui no canal e hoje chegou o grande dia. Você vai conhecer mais um pouco da trajetória dela logo após a vinheta. Quem fala é Emerson, você está no canal. Emerson Easley roda a vinheta e vamos ao vídeo! Joelma da Silva Mendes, mais conhecida como Joelma, nasceu no dia 22 de junho de 1974 na cidade de Almeirim, no Pará. Filha de Dona Maria e de seu José, Joelma, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores cantoras do nosso Brasil, pois ela fez história cantando na banda Calypso, tornando-se uma das figuras públicas mais querida pelos brasileiros. Porém, ao longo desse vídeo vocês vão ver que a vida de Joelma nem sempre foi flor e sua trajetória foi marcada por altos e baixos, humilhação e superação. Porém, através de muita luta e força de vontade, ela conseguiu vencer na vida. Joelma, que desde muito nova teve que lidar com as dificuldades da vida. Ela, que é a quinta de sete irmãos, aos oito anos de idade, seu pai abandonou toda a sua família. Então, ela e seus irmãos foram criados somente com sua mãe, Dona Maria, que trabalhava de costureira. Por seu pai ser alcoólatra, Joelma presenciou várias vezes ele agredindo fisicamente e verbalmente sua mãe. Joelma ressalta que na época ela ficava muito triste e cresceu com muito trauma. Em entrevista, ela fala um pouco desse momento tão delicado em sua vida. Entre aspas, Alimentei o ódio pelo meu próprio pai desde aquela noite em que vi minha mãe com o rosto surrado. Nunca esqueço que passei boa parte da infância achando que podia perdê-la a qualquer momento. Fecha aspas, Disse Joelma em entrevista. E muito diferente de ser cantora, o sonho de Joelma era ser advogada. Porém, com o incentivo de alguns amigos do colégio, ela começou a dar seus primeiros passos na música. Posteriormente, ela começou a fazer alguns shows em bazinhos e pequenos eventos. Aquelas pequenas apresentações iriam lhe servir muito lá na frente, pois não imaginava ela que anos depois ele iria ganhar o Brasil. Vale a pena ressaltar que nesse meio-í, dois de seus irmãos foram assassinados. Uma grande perca em sua vida. Embora passando por várias coisas, ela tinha um grande sonho. Um dia vencer na vida e ajudar os seus familiares. Aos 19 anos de idade, tornou-se bastante conhecida em sua região, logo após se apresentar na Feira de Arte e Cultura de Almeirinho. Já tendo certo conhecimento, ela foi descoberta por uma empresária do grupo Fazendo Arte. Na época, ele fez um convite para ela ir até Belém fazer um teste para cantar na banda. Neste tempo, ela não queria ir, porém aceitou e foi selecionada, onde na banda, ela gravou dois álbuns. Fazendo Arte em 1974 e o álbum 2 no ano de 1996. Já no ano de 1997, com apenas 23 anos de idade, ela resolveu sair da banda e seguir carreira solo. Logo de início, com o sonho de gravar um primeiro disco independente, ela estava em busca de um produtor musical que produzisse o seu álbum. Foi aí que o cantor e compositor Kim Max lhe apresentou o Chimbinha, que na época era guitarrista e trabalhava em produções de várias bandas de Belém. Logo depois de se conhecerem e gravar o álbum, Joelma e Chimbinha começaram a namorar e não queria divisão do projeto por conta da relação. Foi então que juntos decidiram fundar a banda Calypso. Como em todo início, o edifício para Joelma e Chimbinha não foi diferente. Eles tiveram que aguentar a rejeição de diversas gravadoras e diante de tantos esforços, conseguiram uma parceria e fizeram um acordo de fazer mil cópias. As mesmas foram vendidas em menos de uma semana. E a partir dali, nasceu uma das bandas que logo mais iria ganhar o Brasil. O álbum foi intitulado como Banda Calypso e foi lançado no mês de novembro de 1999. E o sucesso ficou por conta da música Dançando Calypso. Na época, o disco recebeu a certificação de disco de ouro, ultrapassando a marca de mais de 750 mil cópias vendidas. E entre os anos de 2001 para 2002, ambos fecharam a parceria com a Sony Music, onde pela gravadora lançaram um álbum ao vivo no ano de 2002, que foi condecorado como disco de ouro pela Pro Música Brasil. Os segundo e terceiro álbuns foram gravados em estúdio. Em 2002, intitulado como Ritmo, que conquistou o Brasil. E em 2003, foi lançado o disco intitulado como Volume 4. Ambos conquistaram o certificado de disco de ouro e platina. Posteriormente, produziram outras músicas como Chamo Por Você, Temporal, Maridos e Esposas, Pra Te Esquecer e Imagino. O que é que é que é que é que é meu anjo, meu sonho, Em outubro de 2004, foi lançado o seu quarto álbum em estúdio, nomeado como Volume 6. O álbum foi premiado como disco de diamante e vendeu mais de um milhão de cópias e ficou marcado pelo sucesso da música A Lua Me Traiu. Sem sombras de dúvidas, uma das músicas que marcaram a banda Calypso foi a música A Lua Me Traiu. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você viveu a época dessa música em 2004? Deixe aqui no comentário, pois o seu comentário é muito importante. Em novembro do mesmo ano, durante um show histórico no Sambódromo de Manaus, a banda gravou seu terceiro álbum ao vivo e o segundo DVD intitulado como Banda Calypso na Amazônia. O álbum foi lançado em fevereiro de 2005, recebeu disco de diamante e triplos pelas vendas do DVD. Em outubro do mesmo ano, foi lançado o quinto álbum, o volume 8, que vendeu mais de 1,8 milhão de cópias e foi decorado como disco de diamante. O sucesso da vez ficou por conta das músicas. Tchau pra você, pra me conquistar, isso é Calypso E Esqueça Meu Coração. Meu amor, arrume as balas que eu vou viajar Tchau, good boy, pra você Tava York e Cuba, Tóquio, pra qualquer lugar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Na época, o álbum foi responsável pela primeira indicação da banda ao Guemi Latino de melhor álbum de músicas de raízes em língua portuguesa. Vale nos ressaltar que a banda foi indicada três vezes ao Guemi, porém, nunca venceu. Em setembro de 2006, lançou seu quarto álbum ao vivo e o terceiro DVD intitulado como Banda Acalipso pelo Brasil, que foi gravado em diversas capitais como Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém. O projeto recebeu disco de diamante pelas vendas do CD e disco de diamante quintuplos pelas vendas do DVD tornando-se a única banda musical brasileira a alcançar essa marca. Ao todo, a banda vendeu mais de 2 milhões de cópias e se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos no Brasil. Em 2006, Joema se apresentou pela banda para um público de 1,5 milhão de pessoas em Nova York durante o Festival Brazilian Day. Em janeiro de 2007, o grupo lançou seu sexto álbum. Na época, as músicas Louca Sedução acelerou e nessa balada fizeram verdadeiro sucesso. O álbum foi condecorado como disco de diamante, pois vendeu mais de 1 milhão de cópias e apareceu no top 10 de álbuns mais vendidos no Japão. Ainda em 2007, a banda Acalipso foi homenageada no Carnaval de Manaus pela escola de samba Balaco Braco. E no mês de julho, em pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha, Joelma e Chimbinha eram os artistas mais populares do Brasil. Já no mês de novembro, ambos lançaram seu quinto álbum Ao Vivo e o quarto DVD Ao Vivo em Goiânia. Em junho de 2008, através da Som Livre, foi lançado o sétimo álbum, com diversas músicas de sucesso durante a carreira e sete músicas inéditas. A PMB condecorou o álbum como disco de ouro. Também em 2008, a banda foi escolhida por voto popular para se apresentar no Dia da Amizade Angola-Brasil, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, capital de Angola. O show, que foi promovido e transmitido pela TV Globo Internacional, possuía intenções sociais e políticas de firmar a amizade entre os dois países. Em fevereiro de 2009, foi lançado o oitavo álbum em estúdio intitulado como Amor Sem Fim. O sucesso da vez foram as músicas Vida Minha e Xonô Xonô. No mesmo ano, a banda foi convidada para regravar a canção Acelerou em Inglês para a trilha sonora do filme Estudiense Cupids Are One. Algo desse tipo aí, gente. Vocês me desculpem que o meu inglês não é afinado. Ainda no mesmo ano, a banda completou 10 anos de carreira e o show de comemoração foi em Recife com a gravação do seu sexto álbum ao vivo e o quinto DVD intitulado como 10 anos. Porém, só foi lançado em março de 2010 pela Som Livre. O projeto recebeu pela PMB disco de platina para as vendas do DVD e dois discos de ouro para ambos volumes do CD duplo. Também, em 2010, foi lançado o seu nono álbum de estúdio e o sétimo álbum ao vivo. Em abril de 2011, eles lançaram a versão da música Entre Tapas e Beijos. Entre tapas e beijos é onde eu desejo, é sonho, é tenor. A música que foi gravada para tema de abertura da série Tapas e Beijos da Rede Globo, sendo um dos singles do seu novo álbum. Em maio, foi lançado através da Som Livre o décimo álbum intitulado como Meu Encanto. Em 2012, eles lançaram o oitavo álbum ao vivo intitulado como Banda Calipso em Angola. E também lançou seu décimo primeiro álbum de estúdio intitulado como Eternos Namorados, onde neste último álbum, o sucesso da vez foi a música Quem Ama Não Deixa de Amar, com a participação de Amado Batista. Neste álbum, Joelma fez sua grande estreia como compositora, onde a mesma compõe a música gospel O Poder de Deus. No decorrer de 2013, lançaram o seu décimo segundo álbum de estúdio com o título de Eu Me Rendo, e o seu nono álbum ao vivo e o seu sétimo DVD ao vivo no Distrito Federal. Em agosto de 2014, foi lançado o décimo terceiro álbum intitulado como Vibrações. No mesmo ano, a banda completou 15 anos de carreira. O fato foi comemorado em Belém com a gravação do seu décimo álbum ao vivo e o oitavo DVD 15 anos, onde só foi lançado em junho de 2015. No dia 19 de agosto de 2015, uma notícia triste que pegou todos os fãs, seguidores e contratantes de surpresa. A assessoria de imprensa da banda anunciou a separação conjugal de Joelma e Chibinha. Porém, eles ficaram fazendo alguns shows para cumprir a agenda, e no programa da Sabrina Sato, a cantora anunciou o fim das atividades em conjunto com Chibinha. Após o anúncio, ela deu início às gravações do seu primeiro álbum e lançou sua primeira canção solo voando para o Pará. No dia 31 de dezembro de 2015, Joelma realizou-se em a presença de Chibinha em Macapá, o último show da banda Calypso. E sua carreira solo iniciou-se oficialmente no dia 18 de março de 2016, com sua primeira turnê Avanti Tour. A série de shows foi responsável pela primeira indicação em carreira solo da artista ao prêmio Multishow de Música Brasileira, sendo condencorada com o prêmio em sua 24ª edição na categoria de Melhor Show. Vale a pena lembrar que ela assinou o contrato com o Diversal Music e lançou o seu primeiro EP no dia 29 de abril, intitulado como Joelma. No disco, ela alcançou a segunda posição na parada de álbuns da PMB. Posteriormente, foram lançadas outras faixas para promover o álbum. Faixas como Ai Coração, Não Teve Amor e Debaixo do Mesmo Céu. Na época de seu lançamento, o videoclipe Debaixo do Mesmo Céu estreou em primeiro lugar em vendas no Top 100 Mundial do iTunes Store. Em 30 de setembro do mesmo ano, foi lançado o EP Assunto Delicado. No dia 9 de novembro de 2016, ela lançou seu primeiro álbum ao vivo em São Paulo, que contou com as participações das cantoras Ivete Sangalo e Solange Almeida. A música Amor Novo, em parceria com Ivete Sangalo, foi lançada no dia 13 de janeiro de 2017. No mesmo dia, ela lançou quatro faixas do seu novo EP, que seria lançado no mês de abril. Também em 2017, Joelma lançou um livro sobre sua vida pessoal e carreira profissional. Além de relatos de fãs, intitulado como Joelma Entre Olhares, escrita por Jéssica Campos. E no dia 8 de março de 2018, no Dia Internacional da Mulher, em parceria com Marília Mendonça, ela lançou o single Perdeu a Razão. A música fala sobre violência contra a mulher e, em entrevista, Joelma alega que a canção veio para tirar os resíduos que ainda tinha de sua infância difícil, marcada pela violência doméstica vivida na família. No mês de abril, ela lançou a música Se Vira Aí, em parceria com Zé Felipe. E em setembro, ela lançou o single 18 Quilates. E em abril de 2019, ela lançou o single Ai Baby. E em 27 de setembro, Joelma lançou o EP Minhas Origens. No mesmo ano, Joelma completou 25 anos de carreira. E para celebrar, ela gravou no dia 12 de novembro, seu segundo álbum Ao Vivo, em Goiânia, intitulado como 25 Anos. Onde teve as participações dos cantores Xande Avião, Ludmilla, Ferber e Lauana Prado. O mesmo foi lançado no dia 24 de julho de 2020. Hoje, a cantora faz parte da gravadora Midas Music. Bom, rapaziada, essa foi um pouco da história de Joelma bastante resumida. Mas eu gostaria de contar com o seu apoio para você deixar bastante like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Pois é, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Joelma. Eu espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado dessa história, cara. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Pois o seu comentário, ele é muito importante. E para não perder mais um vídeo aqui no canal, é muito bom que você se inscreva. Ative o sininho de notificações. E deixe seu like para você não perder a próxima história. E se você gostaria de obter um conteúdo extra e gostaria de dar sugestão para os próximos vídeos, é só me seguir no meu Instagram, que é arrobaemersoninsley. Lá também estou postando notícias em primeira mão. Desde já, agradeço por você nos assistir até aqui. E eu te espero no próximo. Tamo junto!